Bom, me salve rapaziada, Pipe Meita aqui na área, eu tô passando hoje pra mostrar um aplicativo aí top pra celular aí, pra quem tem Android, pra deixar o seu celular mais rápido Consequentemente ele vai parar de travar e vai melhorar muito a sua vida aí e o seu uso do aparelho, vamo que vamo Passa o número 1, entra aqui na Google Play, pesquisar pelo Nox Cleaner, assim que você achar, instalou e dale, vamo que vamo rapaziada Abriu o aplicativo aqui, você vai permitir que ele acesse as fotos e mídias, certo? Pra ter um melhor aproveitamento do aplicativo E vamo que vamo, vamo escanear, vamo ver quantos mega aí ele vai, pegou 330, quase meio gigabyte É isso rapaziada, limpamos aí 330 megas, lembrando que o aplicativo além dessa função de limpar, ele tem aqui uma função de antivírus Uma função específica pra WhatsApp, pra limpar as conversas e otimizar mais ainda seu celular É isso rapaziada, espero que vocês gostem, aí vocês que tem Android, esse app vai dar um gás pra vocês, eu garanto Depois que vocês utilizarem, não esquece de ir lá e avaliar o aplicativo, deixa sua avaliaçãozinha Fala o que vocês acharam, e é isso, vamo que vamo, bora pro vídeo, valeu Só eu que acho ele vergonha alheia, kkkk, chacota demais Edith, gente, é o Pimpimenta Ah, eu sou vergonha alheia, mano Qual a graça de pegar os men's, ir pro Loelo e ficar irritando as pessoas? Tem que ter muita falta de empatia para fazer isso Se eu não me engano, ele já foi LGT fóbico Não me lembro em específico o que foi, mas foi Sim, Clara Souza, você tá certa, você acompanha a live, você sabe o que você tá falando, boa É aquele velho ditado, né? Se você não sabe do que você tá falando, é melhor calar a boca do que passar vergonha, né? Um salve pra Clara aí E se alguém conhecer ela, fala que eu mandei um salve Eu não vou falar nada, né? Porque a partir do momento que uma pessoa inicia uma justificativa falando num comportamento de League of Legends E o cara termina falando que eu sou bom somínio Sem saber em quem eu votei e da minha opinião política Sendo que eu nunca me posicionei na minha live, no meu qualquer rede social Eu só tenho uma foto com um moleque, é o filho do presidente, que é streamer Eu não vou discutir, velho É a mesma coisa que eu tirar foto com o filho do Lula e falar que eu sou ladrão Tirar foto com o Alexandre e foto com o cara vão falar que eu sou ator de filme pornô Foto com a Gretchen e vão falar que eu sou o quê, cara? Alguém clipe manda pra esse infeliz que eu mandei ele se foder, cara, desgraça Eu tirei foto com o Rastad, sou tóxico, vou ter que tomar banho no LOL Tirou foto com o Jux, o cara só fala Mac Se comunicar com o Jux, tem que falar Mac, Mac, Mac Ah, vai aqui argumento de pessoa em paz É, o cara tirou foto com o Yoda, só fala fom, 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 fom Quero jogar meu LOLzinho em paz, mano Mano, é só jogar junto, velho Na outra partida ali a gente jogou separado, quando a gente começou a matar o Jux Ué, mano, alô, lagou aí pra tu? Não, eu tô lagado? Nossa, o Red demorou pra nascer, mano Que isso? Ah! Ele fugiu Ah! Não, nem fodeu, não, eu morro Dá ali, presa, presa Se eu desse W antes, será que a sua passiva salvava? Não, não Acho que não ia procar, né? Não, 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 eu tava morto ali Eu tridei mó com o cara, eu emocionei, emocionei A foda foi que a gente gastou dois flash Pegou a kill, o importante é que eu dar o Jux Meu Deus, velho, na moral Vai fora, cara Tu vai morrer? Ah, velho, não consegui Me dar o QQ, né? Nha, cê tá me campando Ó, dá pra pegar esse Red dele, hein? Dá pra dive a bot também O cara tem flash Vou fazer as duas coisas Ó lá, delivery, delivery Boa Ah, tá, aqui eu tô riveando Ah Ah, eu fiquei triste Falar a true da true Olha quem tá aqui Sinal é ele O famoso Ah, não, eu preciso matar ele, velho Falar a true da true Ah Nossa, isso que que esse Lee Sin tá fazendo, velho? Oh, falar a real que parece eu jogando Lee Sin contra a true Nossa, esse Lee Sin tá passando muita fome, velho Eu tô curioso pra saber quem é ele, velho Ah, Boon King? Não é o Ranger, não, né? Ah, que medo de ter embaçado, tipo Esse é o tempo de fugir Ah 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 Ai, velho Estou sendo outplayado Que é o Wilson, meu mano Tá passando a fome dela, Brom Ah, relax O bagulho é late game Hum, o cara tá vindo no mid, hein Cola aqui Ah, não Não faz nada aí Ah, não, não Não vai acontecer nada Ah, vai, na real Ah 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 Por que, velho Mano, por que que a sombra dela tá andando? É só pra mim? Caralho Nossa, pior que eu vi Eu vi isso, tá ligado? Eu podia ter saído mais cedo A fome está saindo passar É, igual a passiva do Yaspo Depois do 0-10 Que a gente brilha Eu criei um monstro no mid aqui, cara Criou nada, tá safe esse jogo Só a farm Se ele virar a gente, ele te mata, velho Ah, cara, pode estar aqui na rata Ah 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 Boa Quer ir drag? Ah Eu vou ficar batendo mid Não, o aluco tá louco, velho O batirane tá bem forte Tipo, a nossa batirane tá perdendo Mas tá ganhando É bizarro Os caras tão 0-3 Mas tão sacando os caras no tank Mano, tá mó bugado esse herói Vai tomar no cu, velho Ah Ah, velho Eu sequelei, mano Ah, eu fiz Cagada Hum, meu Deus Vai ter pra dar a mid aqui, velho Ah, velho Meu Deus Saúde, teste Ah, pegou Não, não vou ir nesse não Ah, agora dá, agora dá, agora dá É, é nois Agora se só dá B vai bot aí, mano Isso, isso, isso Tem que pegar aquele arauto ali, hein Tem que tentar, né Vamos ver Nossa senhora Fudeu Muito dano Vlad bate Ah, vai tomar no cu, velho Acabou o jogo já, pô Os caras tiltaram, velho Depois do que eu fiz aqui no toque Poxa, velho No namorado Na live de hoje eu vou botar tudo no YouTube Sai lá Marcelo Morre, morre, morre Não pode ser Ai, eu chutei Chutei, chutei Eita, se eu peguei Ah, o Galito salvou Tá chegando aqui Ah lá, ultdash Ah, eu peguei Tem um TP aqui, velho O que? Sei lá Para, para pau mesmo Futs Tá todo mundo louco aqui Ash brigando com a Lulu Todo mundo usou tudo aqui Tio está aí Ah Ah Oh Ai Ai Pim, pim, pim Eu não consegui Eu também não consegui Fechou? Que isso? Olha esse licinho, velho Ai, velho Eu estou troleio Pim, psicaria contra o Duke Estilta ele Ah, o bagulho é tiltar o Lorde C De Ramos Ensinar o padre a rezar a miss Aí Eu Tá ligado? Nossa, se bem que isso aí Dá um bom título para o vídeo lá do Ramos Ensinando Ensinando o padre a rezar a miss Pelo amor de Deus Não, eu estou lutando pela minha sobrevivência aqui Meu Deus Não é possível Fechou, lutou? Ai Nossa, que grito estranho Desculpa, desculpa, desculpa Gaúcho Não, não, não precisa pedir desculpa Gaúcho, gaúcho O cara aceitou Um monte, tá ligado? Não sei o que fazer esse baron Nossa Estou colando aí, já A cara está sem R Se ele roubar o baron, eu não me chamo Pimpi Menta, velho Dá moral mesmo Ali, ó Lá vem ele Ó, a gente pode parar o baron e virar neles também Exato É, boa Eu estou sem smite Tem que matar ali, então Ah, Kali Vai tomar no fuga Tem o Mongoloid, né, velho Deixa ele tomar um dano ali, pô É, ele passou Ó, ele está fora Eu estou sem smite Ó, ele está fora, pô Tá Nossa, a vida é da Kali, mano Termina o baron, hein Aí, boa É, que está Mano, como que a Ashe morreu? A Ashe trocou kill Não, trocamos seis por meia dúzia, pô Tá worth A gente tem que ter ficado no pitch E ter matado a Kali, mano Acho que ele... Não, ali está Caralho Está tentando muito sobreviver, velho Ah, velho Deu ruim isso Vai tomar, velho Arrumbado, velho A Lissanada está colando aí, hein Ai, que buceta Tô na Tristana Tristana é meu, tô Misanias Morre Ah, cara Ah, Akali Boa Mano Baron É 20 segundos para buscar Acho que é melhor pegar baron mesmo Mas safe A Lissan ainda vem e dá um bônus Olha lá como ele vai Vou postar quanto que ele vai se matar Ah, deram no TP também Akali deu TP Só para virar, né? Ela está dentro da smoke ainda Vai Boa Ah, jogou muito, velho Porque agora a gente vira baron, né? Ah, por favor Nós vamos baron mesmo Ah, peraí Ah Pegaram a Akali Que isso, velho Esse monaco Tá Boa O meuzinho foi como? The base Ai, porra Olha esse caralho Ah, mano Pode ser Ah, não pode ser Ah, não é dia, gente Oh Ah, ela saiu viva Deus bad Nossa Nossa senhora É Ah, é Nice, mano Aí, tchau do jogo Acertei Estonzão, é isso Caralho, mano Tô jogando uma Bem, felicidade Aqui é melhor Travar muito menos o vídeo Por conta da internet É, Wilson E aí, Sassi Sassi Mais uma? Vamos, vamos Olha, então Mano, eu joguei quatro Hoje, eu ganhei as quatro Ah, que alegria